Número 4, George Street. Falta apenas Malu Brun. Vamos à partida. Quarto páreo, todos colocados. Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo do programa e lá por fora o Imperador Francês vai tomando a primeira. Vai sacando e dois de vantagem. Malu Brun aparece em segundo. Três animais vão lutando pela terceira colocação. Na ponta, Imperador Francês. Malu Brun fazendo força vai em segundo. Tiraram três e quatro lá por fora. O Monte Alegre passou para terceiro. Um corpo inteiro, Griteg Hunter em quarto. Um corpo inteiro, Tom Dodoni em quinto. Meio corpo, George Street em sexto. Na sétima colocação, Desejado Amor entraram pela grande curva. Imperador Francês tem meio corpo de vantagem. Malu Brun em segundo. Do Monte Alegre se chegando em terceiro. Em quarto, pelos Paus Tom Dodoni, George Street. Lá por fora avançou. Tomou a quinta e a quarto. Tem talento. Apesar de ter dois animais emparelhados, está bem lento o trem do páreo. Vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reda final. Imperador Francês e Malu Brun lutam pela primeira colocação. Por dentro, Imperador Francês por fora. Malu Brun estão emparelhados. Cabeça, cabeça por fora. Malu Brun livrou cabeça. O Imperador Francês volta lá por dentro. Cá por fora vai avançando. Monte Alegre cruzaram a seta dos 300. Voltou a ponta. Imperador Francês tem cabeça e pescoço de vantagem. Avança Monte Alegre. O Imperador Francês está brigando. Tem cabeça de vantagem. Monte Alegre pegado de canhota. Avança por fora. Eles vão embolados. Cabeça, cabeça por fora. Monte Alegre dominou. Vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Avança. Acabra fora. George Street avança com a ação para lutar pela segunda colocação. Na ponta, Monte Alegre. George Street avançou. Tomou a segunda, tenta descontar. Vão se aproximando do espelho. Cruzou a faixa final. Monte Alegre. George Street. Imperador Francês e os demais. Vamos aguardar.